Mariana é sempre sorridente, mesmo sem conseguir firmar as perninhas e andar. Ela tem uma irmã gêmea, a Marina, que apesar de ter os movimentos ainda normais, também foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, a AMI. Para impedir a doença de avançar de forma definitiva, cada uma precisa tomar um remédio que custa 6 milhões de reais. Os pais entraram com uma ação e o juiz deu ganho de causa, obrigando o Ministério da Saúde a pagar o medicamento. Mas houve recurso. Uma desembargadora federal travou o processo. Os pontos citados na decisão é de que não tem uma perícia médica. Mas no processo, na ação dela, consta o laudo relatório de três especialistas, médicos, geneticistas e dois negros, que são expertise na parte de doenças raras, inclusive na AMI, e fotos, vídeos, laudos, exames, tudo, porque não se tem questionamento do que ela precisa dessa medicação. Mariana, que já não anda mais, precisa tomar o Zolgensma primeiro. E só assim o processo da irmã vai seguir. Enquanto isso, a família conta que elas tomam a cada 15 dias uma medicação na coluna, que custa mais de 350 mil reais. E vai ser assim para sempre se elas não conseguirem a medicação em dose única. Se a gente fizer conta, o que ela recebe hoje é na faixa de 300 mil reais, de 250 a 300 mil, mas para o resto da vida. O Zolgensma é 6 milhões, mas uma vez única. Então, uma única vez, desculpa. Então, com menos de 5 anos, a gente conseguiria já pagar esse investimento do Zolgensma, né? E sem falar dos benefícios que vai trazer para a vida das crianças. A AMI é uma doença degenerativa que atinge os neurônios motores, afeta movimentos como andar, falar. Todas as partes do corpo que tem músculos são destruídas ao longo dessa doença. As meninas estão com um ano e quatro meses. Precisam tomar essa única medicação até completarem dois anos. Ou seja, uma corrida contra o tempo. Elas têm sete meses para isso acontecer. Inclusive, para que a Marina não perca os movimentos que ela ainda tem. Então, hoje, o nosso apelo seria para a reconsideração, que a justiça possa reconsiderar essa negativa que nos deram, essa suspensão do tratamento. Eu gostaria que esse pessoal que tem o poder na mão, que ele colocaria no nosso lugar. Se eles tivessem dois filhos nessa situação, será que eles agiriam dessa forma?